Seres Humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Mas foi uma sugestão sua, quero que você faça a introdução, e eu tava com saudade do Cine Club, fiquei feliz de assistir o filme. Sim, sim, eu tava com saudade, esse filme é espetacular, sempre quis fazer, porque ele tem várias camadas, as pessoas geralmente ficam na primeira camada, que é uma menina que quer ser campeã mundial de boxe, e não é nada disso, tem nada a ver com isso. Quer dizer, tem porque é a primeira camada, é o que tá acontecendo aos olhos vistos. Mas são tantas camadas ali embaixo, acho muito interessante esse filme. As atuações são ótimas também, da Hilary Swank, do Clint Eastwood e do Morgan Freeman. Inclusive, ele mexeu muito com a minha cabeça esse filme, porque ele me fez enxergar cinema de outra maneira, a roteiro principalmente, assim. E ele, quando você assiste esse filme, você percebe tanta coisa, eu acho isso muito maravilhoso. Acho muito, que é bom explicar pra quem viu faz tempo, o que é a história. Vou tentar resumir o máximo possível, mas o Clint Eastwood é o dono de uma academia de boxe, e ele tem ali como o zelador, entre aspas, da academia, o Morgan Freeman. E ele tem um cara, ele treina um cara que tá ali prestes a ser campeão, mas ele segura esse cara o máximo que ele pode pra ter o título, a luta pelo título. E no meio do caminho entra uma menina ali, que não sabe nada de boxe, mais velha, com seus 31, 30 anos ali, que tá treinando sozinha, e ele não quer ela ali. Ele tá meio do saco cheio, é um cara amargo, né? E aí, em algum momento, esse cara que quer ser campeão de boxe, que ele tá treinando, abandona ele. E ele se torna mais amargo, e aí ele vê sem um lutador que tá ali pra disputar o título, e ele começa a treiná-la. E aí, o filme vai aqui e vai, não é? Ela vai ganhando, eles vão se dando cada vez melhor, vai criando uma relação paternal ali, praticamente. E aí, conta até o final, né? Conta aí, ó, o CineClube tem spoilers, porque esse programa... Isso é de 2005, né? Não, isso é sobre você... É filmes que merecem ser assistidos várias vezes. Então, se por acaso você não assistiu, mesmo você sabendo o final, é aquela coisa, o sinopse do filme é só um detalhe do filme. Esse filme tem tantas camadas, tem tanto pra ser discutido. Tem que ser visto. Entendeu? Eu, inclusive, assistindo de novo, quero comentar sobre a experiência de assistir de novo esse filme e o que causa. Sim. Mas segue lá até o fim. Aí, ela vai treinando, vai ganhando, e aí vai chegando um ponto inevitável ali, chega até o momento que o Morgan Freeman, que pra mim é o cara que tá contando a história, né? É o cara que tá narrando a história. Curiosamente, ele é a voz de Deus. Exatamente. É, o Morgan Freeman, mais uma vez, fazendo a voz de Deus. Sim. E só um comentário, depois eu vou expandir isso. Como ele deixa bem claro que Deus não sabe bosta nenhuma, só faz cagada. Sim. Deus é omisso. Isso. E aí, ele meio que oferece ali um outro empresário, que é um empresário meio treinador também, que levou o outro lutador à luta de título, que inclusive foi campeão, e ela se recusa ali por lealdade ao cliente, e tudo, bababá. E aí ela finalmente chega à luta do título, em algum momento ali, e a gente vai explicar isso melhor, só tô falando aqui o que acontece no filme, ela toma um soco desprevenida, no momento que o round tinha acabado, ela cai de cabeça num banco que o próprio cliente estudou, o personagem, o Frank, coloca pra ela sentar, ela bate a cabeça. Não é o Frank. Não é o Frank. Eu também acho. Na minha memória, era ele que colocava, mas não é. Quando eu vi hoje, eu falei, caraca, não é. É o cara que coloca, ele tenta tirar antes dela. É o cara, inclusive, que tá substituindo o Morgan Freeman, que arregou, e não foi. Mas depois a gente vai entrar nesse ponto também. E aí ela bate a cabeça, fica tetraplégica, e aí entra uma questão que é totalmente... Quando você assiste a primeira vez, eu assisti no cinema esse filme com o meu avô, e eu tinha 14 anos, e você fala, putz, esse filme tomou uma virada que eu não tava esperando. Achei que ela ia ser campeã, todo mundo feliz, American Way. Foi muito divertidíssimo. Mano, e reassistir sabendo... É, é muito pior. É muito pior. É muito ruim, velho. Pra você que tem algum problema, assisti. Primeira vez ou... Não, não, já havia assistido antes, assisti, fazia muito tempo quando assistia. Ele também foi com o seu avô. Ele foi com o meu avô. Estranha o seu avô, levando crianças. Ele nem era meu avô, na verdade. Foi um dia muito divertido. Até babei. Mas enfim. E aí ela fica tetraplégica e rola uma... Ah, sempre lembrando aqui que Clint Schuster e a própria menina são de ascendências irlandesas, cristãs, que na Irlanda a religiosidade católica é muito forte. Inclusive, teve guerras por causa disso e tal. Enfim. Isso entra um pouquinho no filme. O filme dá uma raspada. Sim. E aí rola uma parada que a família dela é extremamente cruel, assim, uma mãe narcisista cruel ali, né, e tal. E aí ela meio que pede eutanásia ali pra ele puxar os aparelhos e mandar ela pro céu. E aí ele entra num grande conflito, bababá, mas ele resolve, vai lá e mata, tal, ele some. E aí no final do filme quem tá escrevendo toda essa história é o Morgan Freeman mandando essa carta pra filha que não... Pra filha do Clint, isso tudo, né? Do Frank, que não tinha uma boa relação, eles estavam afastados e ele tava tentando provar como o Clint era... O Frank era um bom homem, né? Sim. Essa é a história do filme. Porque o próprio Frank em nenhum momento desse filme se redimiu e quis mandar a carta. Não, ele manda... Ele manda as cartas. Tem uma caixa da... De sapato. Da Nike 2000 ali que... Cheio de cartas devolvidas pro remetente. É, ele manda todas as cartas. Ah tá, ela volta pra ele. É, ela retorna as cartas e ele vai guardando. Essa hora você foi... A gente ia ser o copo de vodka e você não pegou. Só assisto... Eu tava olhando dentro do copo, né? Só assisto o filme bêbado. Você vê que funciona bastante pra memória.